Pessoal, hoje é o nosso segundo programa Pescando com o Professor. Vamos apresentar para vocês esse paraíso do Lago do Manso em Mato Grosso. Hoje viemos visitar a Marina do Altair. Vamos mostrar para vocês todos os detalhes, tudo de bom que tem nessa pousada em Marina, para que você venha conferir. Acompanhe o professor, veja cada aventura nossa. Essa é mais uma dica do professor para vocês. Acompanhe o professor, veja cada aventura nossa. 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 Oh, vida difícil, hein? Olha que solzão Só que não, olha aqui Nós estamos na barraca Perna esticada Cadeirinha do caiaque pra trás Só curtindo a paisagem Esperando o peixe que já já vem Cuidado com o sol, hein? Estamos aqui no meio do lago Beleza Incomparável Estamos sentindo aqui Muita piranha batendo Tá comendo a tovira Aqui dando uma alongada aqui Pode ver que esse caiaque dá de Inclinal, tá bem inclinada aqui a cadeira Perna esticada, tranquilão Estamos com o caiaque solto, né? O vento deu uma diminuída Então estamos só Guardando aqui Já já vai sair piranha Certeza Ela tá mordendo a tovira E a gente tá Só pegando o tempo dela Aqui já já A gente vai mostrar pra vocês Aí pessoal Viemos pra mostrar pra vocês aqui Viemos pra brincar Mas conseguimos pegar o peixe Olha que piranha linda Saudável Piranha Piranha nas águas do manso Joguei com a tovira Ela não resistiu Vou mostrar aqui em cima do caiaque Agora Você vê como que tá balançando Olha que peixe lindo, gente Tá meio estranho Que é filmagem Porque eu tô sozinho no caiaque E a câmera ainda é o celular Mas logo logo Teremos a câmera mais apropriada Mas olha o tamanho dessa piranha Botar ela de volta na água Aqui pra ela não Olha que lindo Na água parece um pacu Aqueles amarelão brilhando Olha o pessoal Vamos continuar pescando Agora a gente tá aqui No meio do lago Olha como o caiaque balança Tô me sentindo pescando no mar Olha o fundo Que lindo Lá os morros Paredões O pessoal tomando banho na praia Aproveitando aqui O local Bom pra criança A criançada lá brincando Daqui a pouco tem um almoço Olha a onda, gente Tô aqui Coloquei uma poitinha aqui no caiaque Mas sente o balanço Não é eu que tô tremendo, não É a onda Quanto maior o vento Maior a onda Quem disse que Cuiabá não tem mar Mar do Cerrado Olha o manso, pessoal Vamos conhecer Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver O que é isso? O que é isso? Vamos lá, bichão, turrida, ó Esse piranha é bonito, ó Parece um pacu Bom demais remar nessas águas Fique transparente, ó Ó a bichinha aí Vou tentar a natureza, pessoal Agora eu vou almoçar e vou mostrar pra vocês Olha, pessoal Vou mostrar aqui pra vocês, ó O almoço Agora a gente falou pra almoçar, né? Falofinha de banana Salada linda Uma carne de porco A famosa costelinha com arroz Olha que delícia, ó Pra quem gosta Com cheiro verde em cima Esse aqui é pra mostrar pra vocês, ó Esse é o almoço aqui da Marina da Altaíra A gente veio pra conhecer Mostrar pra vocês Vamos lá, servidos Bom apetite Aí, pessoal Vou mostrar pra vocês aqui Mais uma opção de lazer aqui, ó Essa aqui Invenção do professor, tá? Ó, uma pipa Velha pipa Vai usar um molete infantil, né? Vocês vão ver como que é simples Não precisa nem de ajuda pra soltar Acompanha comigo aqui, ó Ó Só ir dando linha Não precisa nem correr nem nada, ó Vou dar linha Já já se vão ver onde que ela tá, ó Pode chegar aqui perto Filma aqui, ó Dando linha como se fosse um arremesso E a pipa vai Tá? Olha lá, ó Agora a gente vai subir A ponta lá na pipa, lá Eu vou fazer algumas manobras aqui, ó Pra quem solta a pipa aí Vai ver, vai lembrar O famoso dar de bico Com molinete também dá Olha lá, ó Vou soltar a linha Vou subir agora, ó Enrolar E, ó Dança Dá de bico Vou subir mais um pouco O vento tá fraco Vou dar linha E mostrar pra vocês Ela pegar um pouquinho de vento Subir mais Pra dar de bico É bom quando ela sobe, né? Vamos lá Ó Pode ver que o vento tá fraco Mas, ó Subiu sem correr Eu tô parado no mesmo lugar Agora eu vou enrolar Pra ela subir Vamos dar de bico Acompanha o movimento lá Ó A ponta da vara Dá de bico Na hora que chega bem embaixo Descarrega com o molinete Pra ela voltar Aí, pessoal Quem gostou aí Beleza Mais uma opção de lazer aqui Pra brincar com a criançada O dia que você não tá usando o molinete Aquele molinete velho, ó Essa aqui Eu botei um snap Com o senhor lá na frente Só pra não ficar girando a linha E a pipa tá normal Após esse almoço maravilhoso Que você pôde acompanhar Já mostramos como soltar pipa Com o molinete Que é mais uma dica aí do professor Agora nós vamos voltar Para o meio do lago Pra mostrar mais belezas pra vocês Mostrar mais de perto Os paredões E tudo mais que o Lago do Manso Pode oferecer Continue assistindo o programa Pescando com o professor Esse é um programa Pra toda a família Vale a pena compartilhar Aí pessoal Olha só onde que eu tô agora Tô exatamente no meio do lago Olha o morro ali Vou girar aqui pra vocês poderem ver Onde que a gente tá Essa você nunca viu De caiaque No meio do Lago do Manso Olha onde que tá agora Não dá nem de ver direito Onde está o restaurante Ao lado lindo sol Batendo na água Olha que imagem linda Estamos na sombra aqui Porque nós fizemos um Ó Copramos aqui um guarda sol E estamos só curtindo Vou girar aqui o caiaque Continuar filmando Aqui a gente rema Filma Pesca Pra mostrar pra vocês Aventura com o caiaque Tá Hoje aqui Especial Para o nosso Segundo episódio Do programa Pescando com o professor Nós vamos sempre mostrar A paisagem desse tipo Pra vocês Coisas diferentes Bonitas Conheça Mato Grosso É um estado lindo Riquezas naturais Um povo hospitaleiro Olha que imagem Tudo isso aqui Água limpinha Restaurante bonito Aqui temos vários Restaurantes Hoje nós estamos mostrando aqui A marina do Altair Estamos no meio Vamos dar mais uma pescadinha Agora Estamos aqui literalmente No meio do lago Solzão Tá de rachar Mas nós como bom caiaqueiro Bom pescador Improvisamos aqui Um guarda sol Morro de chapéu Olha onde a gente tá No meio do tanque Aqui tem mais de 10 metros Que eu soltei minha corda inteira Aqui Olha só Só pra mostrar pra vocês Tô na sombra aqui Guarda sol Aqui no meio do caiaque Vou colocar ele pra trás Aqui E tá Só tô mostrando pra vocês Olha a distância que a gente tá lá Do restaurante A praia é linda lá E nós estamos aqui no meio Vamos em busca dos grandes De novo o morro Olha a água Como que tá aqui limpinha Vou tirar o guarda sol Só pra vocês verem a diferença Olha a diferença do sol E agora Com o guarda sol Beleza Abraço E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL